Olá, tudo bem? O Jornal Brasil de hoje é especial sobre a 28ª edição da Feira do Livro de Canoas. Entre os estados e sextão, o lançamento do livro nádico apresenta do senador Paulo Paim, um bate-papo com a escritora de Portugal, Margarida Botelho, e uma entrevista com o grupo diatral Bala Mágica. E mais! Os LPs, juntos com os livros, aqui na Feira do Livro de Canoas. Os livros infantis da Feira do Livro de Canoas. E você pode participar do jornal através das redes sociais e-mail e pelo nosso site. O Jornal Brasil já está começando, não saia daí! E nós começamos o Jornal Brasil de hoje para falar que, neste ano, na Feira do Livro de Canoas, tem uma grande novidade, a venda de discos de Vinicius, e claro, eu fui conferir. Quem é que não gosta de uma boa música antiga? Claro que hoje ela chega através dos CDs e até mesmo pela internet. O meio mais prático de se conseguir uma música hoje. Mas este ano, na 28ª edição da Feira do Livro de Canoas, a feira conta pela primeira vez com uma banca de discos de vinil e três barracas espalhadas no calçadão e na Praça da Matriz, onde a feira está localizada. O disco que é quase impossível de se encontrar é o do Nirvana. E tem colecionador que tem três a quatro discos de uma mesma obra e que tem mais de 5 mil discos em sua coleção. Outra parte fundamental da literatura, além dos livros, são os LPs que estão presentes nesta Feira do Livro de Canoas, a primeira vez. E para o Tiago, que vende aqui neste estande, ele tem uma coleção, sabe de quanto? Mais de 5 mil LPs. Qual a importância de vender o disco de vinil aqui na terna série? Então, por isso aqui está tudo ligado, né? A música ali que está tudo, está tudo ligado, né? Pegar os encartes dos discos, tem muita letra de música ali. Então, tem uma importância a parte gráfica. Então, o pessoal anota muito, sabe? A série é pequenininha e tal, aquela capa aqui. Não dá para detalhar muito, né? A parte gráfica do meio é bem maior, né? Claro, o pessoal gosta muito disso, os encartes, as fotos. E muitas pessoas interessam por eles aqui na feira? Para, ver, compra? Muito, muito. Até porque a novidade agora, né? A gente está inovando para ficar com o vinil agora junto com os livros, né? Então, está dando uma baita aceitação, uma procura grande. E qual ele pique nesse... Prefere mais nacional, internacional, dos Beatles? As duas coisas. As duas. A gente já citou um. Eu não preciso nem citar, porque eu já falo, né? Mas, assim, é muito rock nacional, MPB, blues, jazz, tudo que é. Trilha de filme, música erudita, rascos, né? Enfim, tudo. Tudo que é praia de música boa, né? Não sei se é assim, né? Aí está... Para a gente, qual é a importância de vender LP aqui na Feira do Rio? Olha, é uma extensão da cultura em si do livro, porque tudo faz parte da arte e uma coisa leva a outra. A música é um... a música começa onde a literatura acaba. Mas tu compras os dois, e o LP é? Sim. O valor depende de cada disco ou de cada autor. Os preços variam entre 15 e 100 reais. E tem criança que não dispensa uma boa leitura e uma boa ida à Feira do Livro. E cada vez mais os livros estão chamando a atenção dos pequenos. Qual criança não gosta de um bom livro? Movimento nas bancas de livros infantis da Feira do Livro de Canoas, que está na 28ª edição, a cada ano aumenta mais pelas diferentes obras da literatura infantil, os desenhos animados, as histórias para DVD, rádio, computador e os velhos livrinhos para colorir, mas também o preço, que encanta, e muito. Além dos livros como os livros de adultos, de autoajuda, tem também os livros infantis, que é esta parte aqui da Feira do Livro. E segundo a dona Irani, responsável por esta banca, o lucro não importa. O que importa é o sorriso da criança. Para a senhora, qual é a importância aqui da Feira do Livro de Canoas? Além de divulgar o livro, levar um livro para cada criança, a gente tem livro de todos os preços. Então, tem criança que não tem condições, vem com 50 centavos para comprar um livro. E essa é a chance deles terem livrinhos. Eu acho que é esse que vai fundamentar. A meta da Feira deve ser essa, né? Tem que falar a cultura das outras pessoas, né? Então, a senhora acha que numa livraria fica mais caro o livro? É, normalmente, porque olha quanto eles gastam para manter o funcionário, manter a empresa e tudo. E aqui, então, normalmente, as pessoas pegam as coisas que estão mais em salto. Por exemplo, nós temos umas maletinhas que normalmente é R$10,00 e R$5,00. Por quê? Porque a gente estava com elas sobrando. Então, vão botar a preço de custo para tirar o custo e as crianças têm acesso. Com a mesma qualidade do produto. Então, o que a professora vale? Vale o lucro ou vale a cara das crianças quando pegam o livro? O sorriso de uma criança não tem. Não tem. O sorriso de uma criança quando pega um livro, meu Deus, é tudo de bom, né? O livro é tudo. O livro da criança, os pais, às vezes, não tiveram muito acesso, eles não dão tantas bolas como a criança. A criança se apaixona, não tem criança, não tem assim que, às vezes, você agarra um livro, não quer largar. Eu fico com pena, você tem condições, eu pego e dou o livro de pena da criança, porque a criança quer muito, a criança ama livro. Os pais é que não incentivo, infelizmente, tem que mudar essa coisa. Tem que começar desde pequenininho, estimular, porque a criança vai amar livro. Isso aí, se nós cuidar disso aí, eu não vou estar mais aqui, mas meus netos vão estar, né? Sim, acho que isso é muito importante. Realmente, o sorriso de uma criança não tem preço. E vem pelo próximo bloco, o grupo teatral Mala Mágica, que tenta resgatar as brincadeiras antigas e uma entrevista com eles. E aproveita o intervalo para participar do jornal, participando pelo twitter.com.br Nós já voltamos.